Estivemos em Fátima, de 12 a 15 de abril, como igreja. Igreja presente em África e igreja presente no continente europeu. Tratamos do tema da globalização. Pelo que diz respeito à globalização vista no aspecto positivo, achamos que a globalização hoje pode, de certa forma, contribuir para que a solidariedade entre os povos, entre as nações, aconteça mais rapidamente, graças à utilização da tecnologia que torna, de facto, o mundo rapidamente global, nesse sentido, que pode contribuir até para ações que tragam paz, tragam justiça entre as nações, que pode, de certa forma, veicular rapidamente os valores nobres, os valores espirituais e também materiais que todas as culturas têm. Por outro lado, descobrimos que os aspectos menos bons, negativos até, são realmente aspectos que têm uma força muito grande. Estamos a falar, por exemplo, das ideias veiculadas em relação à economia política, que acabam por levar os mais poderosos a vencerem mais facilmente os menos poderosos, que acabam por instalar uma economia onde, de facto, o interesse para o bem comum acaba por ser afastado. Uma globalização que tem, primariamente como negativo, o aspecto, digamos, do afastamento de Deus, do horizonte para a construção, de facto, do mundo, da nova humanidade. O impacto maior que nós reportamos é em relação à juventude, em relação à família, em relação à vida, que poderia ser, de fato, aproveitado para, digamos, desenvolver isso. De qualquer modo, aquilo que nos interessou como igreja é dizer que a igreja sempre foi chamada a dar o seu contributo em termos de evangelização para, chamemos assim, uma globalização da fraternidade, até porque a própria igreja é mesmo uma instituição vocacionada a fazer do mundo uma fraternidade, uma globalização que, refletida na igreja, que é una, santa, católica e apostólica, deveria levar ao mundo os valores da harmonia, da paz, os valores de Jesus Cristo, os valores do Evangelho, e certo de que estamos com Cristo, que está no meio de nós, agimos com o poder do seu Espírito Santo e, portanto, tal como Ele venceu a morte, também nós vencemos aquilo que é negativo na ação do homem, nas ideologias que se propagam neste processo mesmo de globalização que é dinâmico e que é, de certa forma, incontornável nos nossos dias. Obrigado. 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 Obrigado.